Joga a bateria! Atenção meus câmeras que vai começar agora o maior arrasta-pé do Brasil em Vitória Espírito Santo. Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Pará, São Paulo! Viva São Pedro! Viva São João! Um abraço, doutor, colônia dos pescadores! Um abraço, meus amigos! Ei, 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 ei Isso é alemão do forró! Olha a chuva! Já passou! Olha a cobra! É a melhor época do ano, Zé! Vamos dançar! Alemão do forró! É na palma da mão É na palma da mão É na palma da mão Bota o sorriso na cara, mano, e fora a solidão É na palma da mão Bota o sorriso na cara, mano, e fora a solidão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na volta no chão Solta o grito! É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate na volta no chão É na sola da mão É na sola da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão É na palma da mão É na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Aô! Parceiro secu daquele abraço azul! Alô, Geli! Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso Olha que bonito Bate na bota no chão Solta o grito É na palma da mão E no compasso Se a dança Bate na bota no chão É no sol na voz É na palma da mão Bota um sorriso na cara Mano e mora solidão É no sol na voz É na palma da mão Bota um sorriso na cara Mano e mora solidão Se tiver alguém da Bahia, aquele abraço Se tiver alguém de Minas Gerais, aquele abraço Alguém do Rio de Janeiro, aquele abraço Algum capixaba E se a casa cair É um abraço Fazer amor nela não quer nem saber Já não suporto essa fama de carinho Se eu quero uma mulher pra mim amar E se o peixe que gostar E a galera vem E se a casa cair É um abraço E se a casa cair E se a casa cair É um abraço E se a casa cair Vai beber Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só na de apertar Chego aí e me desporta Vai dar derrubar um Que é um apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Cadê a galera do chapéu? Aê! Pula, põe, pula, cabalo Pula, cabalo e pula Coração pula no peito Vem pra namor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só na de apertar Chego aí e me desporta Vai dar derrubar um Que é um apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje Eu não fico de fora Só na de apertar Chego aí e me desporta Pula, põe, pula, cabalo Pula, cabalo e põe Coração pula no peito Lembra da namor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Que arrasta pé bonito, gente Quem gostou grita valeu Se bora E tome fora Levanto cedo já, montei meu cavalo Essa é nova Vou tocando o gado para o currar E vou tirando o leite das minhas vaquinhas Do rádio só tocando o mal da sertaneja Pensando na noite passada E eu estava com a namorada Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Quem tem orgulho do seu trabalho Todo mundo Busca nova, busca bonita Levanto cedo já, montei meu cavalo E vou tocando o gado E vou tocando o gado para o currar E vou tirando o leite das minhas vaquinhas Vai! Do rádio só tocando o mal da sertaneja Pensando na noite passada E eu estava com a namorada Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Sou feliz com o meu trabalho É o que eu gosto de fazer Tenho orgulho do que faço Dá para viver Valeu! Onde tem mulher tá bom demais Tô colado, tô em cima, eu vou atrás Tem padeira com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Eu ainda te quero sempre mais O beijo que você roubou Me apaixonou Oh, 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 oh Me apaixonou Oh, 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 oh Nem sei qual o seu nome Não importa O importante é que me feces Vem comigo Quero você pra mim O amor me fez sentir É a paixão que vai rolar Vou pra sempre te amar Mas sou de nem mulher da ponte Mas tô colado, tô em cima, eu vou atrás Tem vadeira com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Meu lindo, eu te quero sempre mais O beijo que você amou Me apaixonou Me apaixonou Nem sei qual o seu nome, não importa O importante é que me fez feliz Vem, vem, vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh O amor me fez sentir Oh, oh, oh É a paixão que vai rolar Oh, oh, oh Vou pra sempre te amar Cabe a mulherada embaixo Cêna Mais uma música nova do proceder do alemão do forró Olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só brincar e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só brincar e falar Mas olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só brincar e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só brincar e falar Me chama no escurinho e fale do meu ouvir Coisas de arrepiar Me chama no escurinho e fale do meu ouvir Coisas de arrepiar Não é que eu tô querendo dizer que eu sou tal Cabelo arrepiado, corpinho escultural Sou luna de garrão E não tô mole não, vai se cair no meu plantão Aí eu pego geral Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Mas se olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olho na minha boca e tá querendo me beijar Vem gatinha! Vai! É só vim cá e falar Tem amores na vida que não sobra a vida Neste caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amo, jura que acabou E o nosso braço infelizmente não vingou Apesar O que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o mal que eu estou bebendo Mesmo que o fim não se torna a vida Vitória Tá maior Eu quero ouvir mais alto, diz aí você Tá maior Vocês são demais Vem amores na vida que não sobra a vida Neste caso eu e você somos a prova viva E o começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amo, jura que acabou E o nosso braço infelizmente não vingou Apesar Apesar De não valer o mal que eu estou bebendo Apesar de não valer o mal que eu estou bebendo Oh, 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 oh A maior saudade de todos os tempos Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com o teu amor Comente, eu vejo, magoei Ah, eu sonhei nas noites vagas com o teu amor Sem medo acertar Passa o tempo e não esqueça de te amar Aô! Portência e a bola dançando foi! Quem tem mulher que namora, quem tem burro e vacador Quem tem a roça no mato me chama, dizem que eu dou Eu tiro a roça do mar, sua namora é menor E o burro e vacador eu corto ele na escola Mas mulher na moradeira passa o couro e manda embora Aô! Portência! Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira, mas viola e brulhão Pros prisioneiro inocente é uma raça de bocado Minha sogra encrenqueira, eu dou de laço do braço No viola e brulhão, os meus versos estão pedrados Cadê a galera do Flamengo? Quero ouvir a galera agora Aí eu bebo, bebo, bebo Bebo pra caralho, bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, sai do chão, Vitória! Teu marido é ruim, quem é não sou eu Larga seu marido, mulher e vem embora Mas eu, seu marido é ruim É bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito, mas é mais gostoso Seu marido é bom, duro e você sempre destaca Ele não te leva no chope, porque é um molho ar Vem logo, fica comigo e larga esses homens trouxos Aqui tem café, no amor e só do saco roxo Seu marido é ruim, quem é não sou eu Larga seu marido, mulher e vem embora Mas eu, seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito, mas é mais gostoso Vamos lá, meu irmão Olá Essa aqui o ginejeiro cantou comigo Sim Eu liguei pra ela Ela me atendeu Ela me atendeu, tava com saudade dela e ela com saudade deu Faz 15 dias que não vejo Eu liguei pra ela, tô com saudade dela e ela com saudade deu É brindeiro, só pode Segura vitória, até a mão Bora balançando, bora balançando, bora balançando Bora balan contrastando x2 DJ Marilson Oh DJ do batidão Pedona aí Pedona aí Gaiteiro, toca o negócio aí Todo mundo aqui vai dançar DJ Marilson Oh DJ do batidão Oh DJ do batidão Oh DJ do batidão Oh DJ do batidão Pedona aí Pedona aí Pedona aí Pedona aí Música Bota pra roubar nessa porra DJ Marilson, o DJ do batidão Não entre essa instrução não, meu job Bota pra roubar nessa porra Música 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 Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa Sublime, charmosa Vem, deu dó Música